A gente perde a autonomia, o discernimento e principalmente a consciência alimentar. Então, quando a gente tem a orientação correta, quando a gente tem um planejamento alimentar, as coisas realmente ficam mais fáceis. Então, comer não significa fazer restrição alimentar, não significa passar fome, não significa deixar de comer comida gostosa, não significa ficar contando calorias. Ser saudável, pessoal, não é fazer restrição, não é ter sofrimento, muito pelo contrário. Muito menos ficar horas e horas e horas dentro da cozinha, achando que você vai ficar só fazendo isso a sua vida inteira, de maneira nenhuma. Se tem algo que eu preciso dizer pra vocês aqui agora, a alimentação, ela pode ser sim, saudável, nutritiva, saborosa, divertida, fácil e prática. Pode sim!